E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, no vídeo de hoje a gente tem um computador aqui que é de um amigo meu, tá? Esse computador não tá ligando e a gente vai tentar descobrir o porquê que ele não está ligando, hein rapaziada? E galera, imagina que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo aqui tem um computador em casa que não tá ligando. Pessoal, vou passar uma de liga aqui e é o seguinte, esse computador tá ligado, todos os cabos, tá? Na TV lá de cima, ok? Pessoal, a gente aperta pra ligar ele, nada acontece, não gira nada, nenhum color gira, não nascente luzinha, o computador não biba, o monitor nascente nada. O computador assim como se estivesse morto, né pessoal? Então galera, esse é um problema típico de fonte, tá? Mas esse aqui, será que é a fonte? Será que é? Será que não é? Será que pode ser outra coisa que tá com problema ali? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui, tá? Pessoal, antes de mais nada, pra quem não me conhece, eu me chamo Bruno, tá? Você tá no canal Tecnobru, galera, esse canal é sobre hardware ou informática em geral, dicas para PC Gamer. Pessoal, se você curte esse tipo de conteúdo desse vídeo, se inscreve nesse canal porque vai ter muita dica bacana, tá? Toda semana tem vídeo novo, não fique por fora, beleza? Galera, então vamos ver, né? Qual será o problema desse computador aqui? Não sei, né? Vamos abri-lo aqui, dar algumas analisadas, vou mostrar pra vocês e ver a conclusão que a gente chega, né? Então, vamos lá! Beleza, pessoal, estamos aqui agora, eu deixei o gabinete aqui, estamos aqui com a nossa chavinha xing-ling, tá? Mas que ajuda muito a gente aí, vamos abrir esse gabinete aqui. Vamos lá, pessoal, vamos abrir o gabinete aqui, ó. Então, até que o cooler dele tá bem legalzinho, não tá cheio de poeira não, tá? Pessoal, alguns testes que eu já fiz, tá? Vou estar explicando pra vocês, beleza? Esses cabos aqui, ó, que é o cabo de 24 pinos, que vem da fonte, que vai direto pra placa-mãe. Esse outro cabo aqui também, que vai direto pra placa-mãe, que é o cabo do CPU, tá? Vocês tiram ele e colocam de novo, tá? Todos os dois. E tenta ligar de novo o computador. Esses dois cabos vão plugar-os na placa-mãe, beleza? E, galera, esse aqui vai bem próximo do processador e esse aqui não tem erro. Vocês vão tirar ele e conectar de novo, tá? Todos eles. Você faz esse teste aí. Se acaso vocês fizerem isso e voltar a funcionar, aí é só um probleminha de mau contato, tá? Mas, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu já fiz isso e não adiantou. Então, nós vamos trocar essa fonte agora e colocar outra fonte que chegou ali pra mim, tá? E vamos ver se vai dar certo, beleza? E aí, pessoal, está aqui a nossa fonte. É uma fonte da Game Next, tá? É uma fonte com certificação 80 Plus Bronze. Mas o mais importante é que é uma fonte de campo PFC ativo, tá? É uma fonte que já é um pouco renomada aí no mercado, não é a topo de linha. Mas, pra essa configuração aqui, dá de sobra, tá? Galera, a fonte que tem chaveamento de 120 e 220 aqui atrás é uma fonte que não é boa, tá? Serve pra vocês terem uma base aí na hora de comprar a fonte de vocês, tá? E na hora de comprar a fonte, é sempre bom vocês se atentarem ao mais 12 volts da fonte, tá? Quantos amperes ele tem. Essa daqui, por exemplo, tem 24 amperes, tá? Tchau, tchau, tchau. Pessoal, o bacana dessa fonte da Game Next é que é uma fonte que todos os cabos dela são pretos, tá? Não tem aquelas coisas coloridas, ketchup, mostarda, amarelozinha, não é? É tudo preto, tá? Bem básico, dentro do gabinete fica bem bonito. Então, ponto positivo aí pra Game Next. Uma dica muito importante pra você, quando você for testar algum computador que tá com problema, retira o cabo do HD, tá? Porque ao ligar e desligar o computador várias vezes, pode ser que você corrompa os arquivos do Windows e tenha que formatar o HD. Então, antes de você testar o computador, se tá ligando, se tá tudo ok, vai lá e tira o cabo do HD, tá? E tenta ligar. Aí, se ele entrar na BIOS, significa que ocorreu tudo bem, ocorreu tudo certo. Aí, sim, você desliga o computador e conecta o cabo do HD e liga o computador normalmente. Que aí você não tá correndo risco de conter os arquivos do Windows, tá? Pessoal, então tá aí o computador tudo ligado, funcionando no esquema, tudo perfeitamente. Resolvemos o problema aí com a troca da fonte. A fonte dele realmente estava com problema. Pessoal, vou falar uma coisa. Você que tem... Pessoal, vou falar uma coisa. Essa fonte custa cerca de R$ 230,00. Pra esse computador, dá e sobra, tá? Inclusive, não precisa de uma fonte desse nível pra este computador, tá? Se você tem um computador de escritório, um computador que você só usa pra assistir filme, mexer na internet, Facebook, Instagram e coisa do tipo, você não joga, não tem placa de vídeo, não precisa de uma fonte deste nível, tá? Você pode pegar uma fonte do que a gente chama de fonte genérica, tá? É uma fonte que custa na casa dos seus R$ 60,00. Pode variar de região pra região, tá? Essa fonte genérica já daria conta desse computador. Mas conversando com esse amigo meu, a gente colocou a ideia que pode fazer um futuro upgrade, tá? Como ele tá usando um Core 2 Duo, é um computador que já é um pouco defasado. Então, ele optou por, talvez, futuramente, fazer um upgrade aí. De plataforma, né? Trocar toda a plataforma dele. Placa-mãe, processador, memória. Quem sabe colocar uma placa de vídeo mais forte. Então, essa fonte já dará conta do recado futuramente. Para possíveis upgrades, né? Então, pessoal, é isso aí mesmo. Resolvemos o problema aí. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer mais dicas como essa da fonte, não deixe de se inscrever neste canal, tá? Clique aí embaixo, se inscreve aí, porque toda semana tem vídeo novo, tem dica nova, tem novidade aí no pedaço, beleza? Pessoal, eu ajudei vocês com uma dica simples, tá? Mas peço que vocês também me ajudem. Clique no gostei aí embaixo, porque é muito importante para que eu possa estar fazendo novos vídeos assim como esse, tá? Pessoal, eu, Bruno, vou indo nessa. Falou, até a próxima. Fui!